Fala Dev! Você é desenvolvedor e você quer ser reconhecido na sua empresa? Então fique atento para a dica, porque eu vou liberar um curso de 7 dias totalmente gratuito em como ser reconhecido imediatamente na sua empresa. Nesse curso eu vou ensinar como você consegue derrubar e apagar o principal banco de dados em produção da sua empresa. Com isso você vai ser reconhecido imediatamente, a empresa nunca vai esquecer de você. Por vários anos, depois que você sair da empresa, ainda vão falar do seu nome e ainda vão comentar de você lá. Então fique ligado, clica no botão azul que deve estar na sua tela em algum lugar por aqui. Tá legal? E não perca essa chance, são 7 dias gratuitos. E é isso, oportunidade única, clica lá, espero você e até mais! Estamos contratando! Temos uma vaga para desenvolvedor júnior que saiba Java, Kotlin, Kubernetes, Docker, C++, C Sharp, Javascript, Angular, React, React Native, Flutter, SQL, SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Python, Ruby, Scala, UI, UX, 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 Word, Excel, Campo Minado, 3 Idiomas, Malabares, Instalador da AOL, Rust e Delphi. Daí você vê uma vaga dessa e você fala, caramba, Delphi! Olá mundo, tudo bem? Eu sou o André Noel do Vida de Programador. Esse vídeo de hoje é inspirado nessas vagas supimpas que a gente vê por aí, que já falei por aqui outras vezes. E a ideia de hoje é como mentir no seu currículo com estilo, ou com propriedade, ou com qualidade. A ideia não é incentivar ninguém a mentir no currículo realmente, não é ideia fazer você colocar mentiras e tal. A ideia é a seguinte, é você entender por que existem essas vagas de emprego, por que elas são assim e o que você tem que fazer. Tipo, você não se encaixa nessa vaga. Como você vai se candidatar? Bom, pra começar, ninguém se encaixa muito bem nessas vagas. Até porque essas vagas, elas são incoerentes, elas são absurdas. Essa vaga é fictícia, mas tem muita vaga de júnior pedindo experiência de sênior. Há pouco tempo passou uma por aí pedindo uma experiência em Kubernetes, que era o dobro do tempo da tecnologia. Ai, que burro, dá zero pra ele. Já aconteceu isso com a própria linguagem Java também. Então, você tem vagas que elas são incoerentes, elas são impossíveis. Não tem como você cumprir todos os requisitos. Você tem demandas que são opostas. Às vezes você tem que ter uma especialização em front-end, saber tudo. Ao mesmo tempo que você sabe back-end, infraestrutura de servidores, instalação de box de dados, DBA. E ninguém sabe tudo, tá? Ninguém sabe tudo, pelo menos não ao máximo. Você pode saber um pouquinho de tudo, mas você se especializa em uma coisa. Então, a primeira coisa, saiba que essas vagas são impossíveis. Essas vagas são para seres iluminados que ainda não foram inventados. E por que as vagas são assim? Bom, muitas vezes quem montou a vaga não é alguém que está propriamente com a tecnologia no dia a dia. É alguém que vê um leque de opções e acha que seria legal ter aquilo. É como se você pegasse a pessoa da RH que montou a vaga, levasse ela no subway e ela fosse montar o lanche. Quer um adicional de queijo? Quanto que é? Não, é de graça. Então eu quero. Você quer também calabresa? Quanto que é? De graça. Então manda ver. Quer salame? Quanto que é? De graça. Beleza. Quer cebola roxa? De graça. Vamos lá. Você quer pepino? De graça. Vamos lá. Você quer alite? Vamos lá. Você quer salmão? Manda junto. Você quer ricota? Manda ver. Se você não cobra nada de adicional, vai confiando tudo. Vai colocar um... E você vê que fica um lanche terrível as combinações. É a mesma ideia. Quando a pessoa vai preencher, sei lá, um cadastro de uma vaga e tal, tem as opções, as tecnologias, e as pessoas dá aquele sim para todos. Marca tudo. Ah, ia ser legal. O cara tem que saber Docker? Tem que saber Docker. E Kubernetes? Ah, legal também. E Angular? Legal, põe lá. E Kotlin? Kotlin tá na moda. Põe lá. E Python? Ah pá, então é importante. Põe lá. E PHP? Não, também. Web? Põe lá. Então vai colocando tudo. Chega num ponto assim que ele só vai marcando tudo e pronto. E beleza. Isso é um dos fatores que faz a vaga ser assim. Outra coisa. Você tem as áreas de conhecimento que elas demandam às vezes muitas tecnologias diferentes. Então o que acontece? É comum de escrever na vaga um monte de tecnologia que podem até ser utilizadas pela empresa. Tem várias empresas que colocam tecnologia que nem usam na vaga. É uma outra forma de filtrar também os candidatos. Como assim? Você tem várias tecnologias diferentes que a empresa usa. Pede lá na experiência. Mas você não sabe tudo. E ninguém sabe tudo perfeitamente. Às vezes você descobre lá dentro da empresa que você tem setores diferentes, pessoas trabalhando com coisas diferentes. Pode acontecer. Qual que é a ideia? A ideia é que você saiba bem ali pelo menos algumas das coisas e tenha noção do que são as outras. Como assim? Se uma vaga é toda voltada para front-end, você vai ter as tecnologias principais de front-end. Você vai ter tecnologias ali que seria legal você saber. São listadas também. E se você é da área de front-end, você sabe pelo menos o que se trata aquilo. Mas você não tem o domínio. Por exemplo, você sabe uma diferença entre um Angular, um Vue.js, um React Native, um Core Different Mobile, o Web e tal. Beleza. Está falando a sua língua. Mas se você é um cara, sei lá, de back-end que nunca mexeu com isso, que não é errado, você tem a sua área. Você chega e vê uma vaga dessa que te pede JavaScript, Angular, React, e você fala, meu, eu não entendo nada disso. Aí é um indicativo que a vaga não é para você. Está legal? Mas se você viu a vaga, você fala, pô, eu sei algumas coisas dali, mas o resto eu não sei. Não vou me candidatar. Não faz isso. Se você quer mesmo, você candidata. Manda ver. Por quê? Porque você tem uma noção do que é. Então manda. Por quê? Porque é interessante você se candidatar a vagas que estão acima do que você realmente sabe. Primeiro, por essa questão da vaga pedir muita coisa que eu comentei. E outra, porque muitas vezes você vai aprender ali no dia a dia da empresa. A empresa não quer que você seja o supra, suma em todas. Tudo bem, no fundo eles querem. Mas você tem que saber ali por onde você está caminhando. E você vai aprender o dia a dia da empresa, você vai aprender a como lidar ali. Então por isso que eu falei de como mentir no seu currículo. Não é exatamente, ou não vou encher de coisas que eu não sei. Na verdade é assim. Você vai ver uma vaga. Você sabe todas as coisas? Não. Mas eu vou meter a cara mesmo assim. Legal? Se você está em uma entrevista e coisa assim. Você pode demonstrar toda a sua experiência. Você sabe, sei lá. Você sabe mexer com PHP? Sei, já mexi bastante. Ah, legal. Você sabe instalar um servidor MySQL? Não, mas eu tenho uma noção de como que faz. Já fiz um projeto pequeno com isso. Ou sei trabalhar com banco de dados. Você vai demonstrando ali que você sabe. Mas se candidata, tá? Não fica com medo da vaga. Outra coisa interessante. Tem muitas vagas boas também que não são divulgadas. Porque elas são preenchidas antes de serem divulgadas. Como assim? Muita vaga boa, ela é preenchida por recomendação. As empresas gostam de trabalhar com recomendações. Até tem uma filosofia do Google, que outras empresas também utilizam. Que é aquela ideia. Boas pessoas conhecem boas pessoas. Não é mais ou menos assim. Eu não lembro como que é direitinho. Você tem bons funcionários. Esses bons funcionários devem conhecer também pessoas boas. E a indicação conta bastante. Por isso que vale a pena a gente aumentar a nossa rede de networking. Eu sei que rede de networking é um baita do pleonasmo, tá? Rede de networking. Mas aumente seu networking, conheça pessoas, participe de eventos, sei lá, dê palestras, mostre o que você sabe. E aí você vai aumentando a sua rede de contatos. E mais importante do que você ir adicionando que nem louco pessoas no LinkedIn, é você realmente conhecer essas pessoas e montar esse contato. É importante, vale a pena e a indicação conta muito numa boa contratação. Então boas vagas muitas vezes vão por indicação. Legal? Essa fica a minha indicação aqui, ó. Minha dica, ficou ruim, tudo bem, corta isso. Então assim, invista em você, invista na sua carreira, no seu conhecimento, invista no seu network, tá? Mostre para as pessoas qual conhecimento você domina, ensina outras pessoas, faça minicursos, que você ministre um minicurso para alguém, ensina o que você sabe, mesmo que seja pouco, é sempre mais do que uma outra pessoa pode saber. Então você pode ensinar os outros alguma coisa e as pessoas vão aprender o que você sabe. Legal? Vão saber que você sabe que você vai se tornando uma referência no assunto. Beleza? E aí você vai sendo mais visto, mais conhecido, para você poder ser indicado ou chamado para uma dessas vagas. No caso de você se candidatar a uma vaga também, é um baita portfólio você mostrar todo o conhecimento que você já apresentou. Uma pergunta que chega bastante para mim é, como que eu monto um portfólio, como que eu monto um currículo, sendo que eu ainda não tenho experiência em empresa, nunca trabalhei? Beleza? Você sabe de alguma coisa? Se tem algum produtinho, alguma coisa que você já programou, que já montou? Demonstra, certo? Submete palestra, faz um minicurso, ensina alguém a usar tecnologia, aproveita. Tem vários eventos que tem abertura para pessoas demonstrarem o que sabem. Você pode mostrar para os seus amigos, montar coisas pequenas, publicar online. É sempre interessante você ter a sua publicação online. Você pode publicar um blog com dicas, você pode criar um canal no YouTube. Por que é interessante ter um blog hoje em dia ainda? Porque blog é indexável, certo? É mais fácil da pessoa achar o conteúdo e achar você por um blog. Se você tem um canal no YouTube, beleza, mas também deixa ele bem indexável, certo? Deixa o seu nome bem visível, deixa as tecnologias, crie tags nos seus vídeos e tal, para que as pessoas te encontrem. Então você pode criar esse portfólio também online. Cria um repositório de conhecimento seu, certo? Onde você publica dicas, como trabalhar, como funciona a tecnologia e por aí vai. Legal? Então a principal dica é, invista em você, invista na sua carreira. Legal? Invista na sua carreira, invista em demonstrar o que você sabe, tá legal? Para que as pessoas te conheçam, saibam o que você faz. E aí fica muito mais fácil você conseguir um emprego bem bacana, uma posição bem legal. Joia? Qualquer dúvida, estamos por aí. Espero que você curta esse vídeo. Dá aquele joinha bacana. Se inscreve aí no canal se não está inscrito. E fique atento que a gente vai ter mais conteúdos assim, logo mais, em algum momento, por aqui. E até mais. Tchau! E eu vou aproveitar que você viu o vídeo até o final, para fazer uma coisa que eu nunca fiz. Ao invés de deixar só as letrinhas pequenas aqui, falar um pouquinho com você, porque eu tenho uma coisa nova acontecendo. Uma coisa que é meio exclusiva e eu não vou deixar no ar muito tempo. Eu vou tirar essa parte do ar, tá legal? Então, para você aproveitar no lançamento desse vídeo. Até ficou estranho, porque eu tirei sarro das propagandas lá no começo, vai achar alguma coisa parecida. Mas eu estou fazendo uma coisa diferente. Há um tempo atrás eu até fiz aqui um vídeo, eu fiz uma live falando sobre os desafios de programadores. Eu estou montando uma estratégia para como desenvolver melhor a carreira do programador. Como pegar a sua área criativa, como pegar o seu conhecimento, o que você sabe e fazer a sua carreira ficar melhor. E eu estou montando um grupo para isso. Se você tiver interesse, se você tiver pelo menos uns 5 anos de carreira, e você acha que você está meio estagnado. Você acha que você podia melhorar na carreira, e você acha que você tem condições para isso. Então, vamos lá. A gente pode marcar uma conversa direta, eu e você. A gente marca uma conversa para a gente traçar um plano. E isso é uma conversa gratuita, tá? A gente vai tirar um tempo para a gente entender quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos. E aí eu vou te ajudar a ter mais clareza. Vou te ajudar a montar um plano para você conseguir os seus sonhos. E para você impulsionar a sua carreira. E nessa conversa a gente vai poder entender melhor o que você está precisando, o que pode ser feito. E aí você vai conhecer também o que eu estou fazendo. Legal? Então, se você tiver interesse, se você quer melhorar a sua carreira, se você quer usar a sua criatividade, se você quer impulsionar, se você está sentindo que você pode melhorar de cargo, de empresa, de coisa assim, Fala comigo, tá? Eu vou deixar poucos espaços na minha agenda. E você pode agendar um horário comigo automaticamente pelo link aqui. E você pode marcar um horário lá. Vê um horário que você tem disponível. Agenda. Aproveita agora porque eu vou tirar essa parte do ar. Não é para todo mundo. Eu quero depois montar um grupo de cerca de 20 pessoas para a gente caminhar junto. Então não vai ser para todo mundo. Aproveita. Pode conversar. A conversa é tranquila para a gente traçar planos. Mas é uma conversa gratuita. Tá legal? Para a gente entender melhor como funciona e como que a gente pode te ajudar. Legal? Então aproveita aí. Eu vou tirar esse link do ar depois. Tá? É só para o momento agora. É só por pouco tempo. Então é isso aí. Se você quiser marcar uma conversa comigo, marca aí e a gente vai ter uma conversa bem bacana para impulsionar a sua carreira. Até mais! E aí E aí E aí E aí